Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Oliveira, sejam todos bem-vindos ao canal Hoje nesse dia especial de Natal Queria passar para deixar um abraço para todos vocês Que os sonhos de vocês venham se realizar E que tenhamos coragem para executar os nossos planos, os nossos projetos Que nada venha nos atrapalhar, venha fugir disso E vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, a galera está aqui em casa É bom você trabalhar, mas é bom curtir um pouco também Aí o pessoal aí Aí minha galera aí, essa aqui, os cachorros Tá de Papai Noel, todo mundo Minha sogra Maravilhosa, vocês que não tem sogra Eu que tenho sogra, que não gosto da sogra Não faça isso Aqui ó, minha sogra Arranja uma sogra, vocês que não tem sogra É muito bom ter sogra Ela mora em Belo Horizonte, eu moro no Espírito Santo Mas é muito bom quando ela vem Aqui Latinha, meu parceiro aí Feliz Natal galera Valeu isso aí É que é novo né gente Ah galera, gostaria de agradecer vocês aí, os 2 milhões de inscritos aí no canal Brincadeira, é 2 mil só né Mas tudo bem, Latinha está aí na atividade agora Virou um funcionário, funcionário não né Autônomo Agora é autônomo agora Está virando empresário daqui hoje Galera, só para deixar essa mensagem aí para vocês Feliz Natal Deus continue abençoando a vida de vocês O projeto de vocês, os sonhos E... Obrigadão mesmo por tudo aí, por estar acompanhando, seguindo os vídeos Foi só para mostrar para vocês um pouquinho Nosso Natal aí é simples, mas... É bem alegre Curta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal E vamos para cima Abração e tchau, tchau